Terceira parte, Leonardo, carreiras, vida, música e arte. Chegando à capital, os dois meninos logo se arrumaram, se ajeitaram, arrumaram emprego para poder manter o sustento ali. Leonardo trabalhava em uma farmácia e Leandro no mercado central. Todos os minutos de folha eram dedicados aos ensaios. Tio Zé, irmão da Dona Carmen, viajou com eles e se encarregava de conseguir apresentações para a Dutra, assim como a Selma, patrão de Leonardo. Foi nessa época que o nome da Dutra foi escolhido, ao saberem que um dos funcionários da farmácia que vê filhos gêmeos, batizados de Leandro e Leonardo, não tiveram dúvidas. As apresentações não rendiam muito dinheiro, mas mesmo assim eles não desanimavam. E com isso o primeiro contrato surgiu e a Dutra assinou por quatro salários mínimos para cantar em um lugar melhor. A partir daí, começaram a receber propostas para apresentações em cidades, cidades próximas e convites para apresentar-se na televisão. O primeiro programa a convidar a Dutra para uma participação foi o A Beira da Mata, exibido pela TV Tocantins de Anápolis, Goiás. Essa foi aqui um pouco da terceira parte do cantor Leonardo, falando um pouco de sua vida. Voltamos logo para a quarta parte. O que falei foi sem querer?